Música Formado em jornalismo, começou a trabalhar com audiovisual em 1985. Desde então, vem atuando em produção e direção de vídeos e filmes. Em cinema, dirigiu com Tabajara Ruas, Neto perde sua alma. O longa recebeu 13 prêmios em festivais nacionais e internacionais. Em 2005, produziu e dirigiu o filme Serro do Jaral. No ano de 2007, dirigiu Inacreditável, um documentário de 90 minutos e mais dois longa-metragens, Dias e Noites e Insônia. Neste ano, adaptou para o cinema uma das mais importantes obras do escritor gaúcho Josué Guimarães, Enquanto a Noite Não Chega. Autografando o programa dessa semana, o cineasta Beto Souza. Oi Beto, tudo bem? Tudo. Obrigada por nos receber, Estabeu Autografando aqui em primeiro lugar. Beto, vamos começar aí do início, como que tudo surgiu aí? Começando por Neto, Pé de Sua Alma, que foi o teu primeiro longa, né? Em parceria com Tabajara Ruas. Tabajara. Como que surgiu essa parceria? Na real, assim, eu já trabalhava com curta-metragens, documentários e videoclipes, né? Que era a minha praia, as coisas que eu fazia. E não eram coisas assim, quando eu comecei, eram coisas absolutamente urbanas de videoclipes. Os anos 80, a metade dos anos 80, que foi uma época de muita efervescência, né? Aqui em Porto Alegre foi uma época com muita banda, com muita música. Aqui o Bonfim bombava, não era a Vidade Baixa, né? O Bonfim, que era o assunto. E eu era daquela história ali. E no final dos anos 80, o Brasil começou com essa coisa que já tinha tido na Europa um pouquinho antes, que era o pós-modernismo, vamos dizer assim. Que tem uma corrente do pós-modernismo que é um resgate do passado, né? Na arquitetura é uma coisa bastante nítida, isso eu fazia arquitetura, fiz arquitetura um tempo, e tinha essa coisa do reciclar, dar uma nova forma para o passado. Em oposição ao modernismo, que era uma coisa mais universal, né? Com as coisas absolutamente iguais em todos os lugares e tal. E dentro desse contexto do final dos anos 80 aqui no Brasil, acho que surgiu também uma possibilidade de um resgate da questão do regional também. E no final dos anos 80, mesmo que tinha essa ebulição de coisas que vinha desde os punks, né? Os punks, os darks, aquelas tribos, aquelas coisas assim diferentes dos anos 70, né? Daquelas coisas de paz e amor e tal, que tinha uma coisa bem definida. Ao mesmo tempo, acho que também surgia na cultura, assim, essa coisa do resgate do regional. E eu comecei a me interessar um pouco também por isso, assim, né? Tanto pela história do Rio Grande do Sul, eu adoro o Rio Grande do Sul, assim, do ponto de vista de história, de geografia, de luz. Eu sempre gostei muito de viajar pelo estado, principalmente no Pampa ali, que é uma região que eu me sinto muito bem ali, gosto muito de ir pra lá, embora seja, eu nasci em Porto Alegre. E aí surgiu, no resgate do cinema brasileiro, no início dessa coisa, depois da era Collor, que acabou com o Embrafilme, surgiu essa possibilidade, através das leis de incentivo, de se fazer cinema de novo no Brasil. Como eu te falei no começo, eu era um cara mais ligado em videoclipe, pequenas histórias urbanas e tal. Aí o Tabajara Ruzzi, eu conheci ele por um trabalho que a gente ia fazer, houve uma sintonia, a gente ficou amigo. Uma identificação também com a obra? Identificação com a obra, eu li o primeiro livro que eu li dele, foi o Fascínio, que é um livro muito legal, que era a ideia inicial de fazer a nossa primeira parceria. Ah, era com o fascínio. Era o Fascínio. Mas aí o fascínio, aí a gente, aí teve o primeiro RGE, foi no final de 98, segundo semestre de 1998. Ele me convidou pra fazer, e o projeto original era o Fascínio, que era uma história no Pampa, era uma história de fantasma, assim como o Neto, também tem um lado de fantasma agora, que também era uma história de fantasma, só que era contemporâneo. Uma história contemporânea é um livro muito legal, acabaram filmando no Nuno em Portugal depois. E aí, mas aí no final o Tabajara, cara, vamos fazer o Neto, que eu acho que o Neto, eu tô com uma intuição e tal, eu vou embora. Já conhecia a história? Daí não, daí eu li ali, não conhecia antes. Daí eu li ali, gostei muito da história também, emendou com essa história de eu começar a pesquisar sobre o Rio Grande do Sul também, embora fosse, tivesse lado urbano bem exacerbado. E aí eu, vamos nessa, vamos fazer. Daí a gente entrou, ganhou e empreendeu o filme, que foi uma verdadeira loucura o Neto. O Neto é um filme que, pra primeiro longa... É um marco, né? É um marco, é um épico, é uma coisa com... A gente fez cenas com 700 caras a cavalo. Jamais faria de novo um primeiro filme Neto pessoal. Só porque a gente não tinha a menor noção de que, realmente, assim, de produção de filme, né? A gente, o Tabajara tinha experiência de cinema, porque ele tinha tirado, tinha feito um curso na Europa, quando ele ficou exilado, tinha, foi, você tem direção em dois filmes em Portugal, roteirista e tal, mas como produção, assim, eu tinha minha experiência de curtas e ele dessas coisas, assim. E foi uma insanidade, mas uma insanidade que deu certo. Que deu certo. Que bom que vocês não tiveram esse recém. E foi muito legal, o Neto foi um... E a gente dirigiu a quatro mãos, que é uma coisa difícil, né? Porque o cinema é um objeto de arte, assim, né? No sentido de ser autoral. Eu acredito, né? Em que o cinema é o... Os melhores filmes têm um caráter mais autoral sempre, né? Onde tem uma pessoa que, no caso, o diretor, que coloca a mão, né? A sua maneira de ver o mundo, de ver, de filmar, de tudo. Dá a sua percepção. Que dá a sua percepção. Eu gosto muito de... Normalmente, eu gosto de filme assim. E, então, tu dirigir a quatro mãos é uma coisa complicada, né? Porque o cinema é uma coisa... Como tudo no ser humano, mas o cinema mais ainda tem uma coisa de ego, né? Muito, assim, muito forte e tal. E até hoje eu sou amigo dele e a gente... Então, eu acho que foi... Deu certo em todos os sentidos, assim, né? Porque foi um sucesso de... De passagem, de tudo, assim. De crítica, de... É, foi um filme que até hoje você perdeu uma referência. A própria Globo fez uma minissérie, depois, pautada no Neto, né? O Neto era a bíblia de referência dos caras, assim, né? Embora não fosse um texto do Tabajara, mas era da Letícia, na Casa das Sete Mulheres. Sim, que foi a Casa das Sete Mulheres, né? E o próprio ator, né? O Werner que fez, ele praticamente... O Werner fez o General Neto no nosso filme com uma composição física, de personalidade, de posição de voz, de cabelo, de tudo. E foi praticamente, ele foi... Só mudou o nome, né? Ele só foi pra Bento Gonçalves, porque... Foi muito parecido, né? E ele entrou muito bem naquela minissérie, né? Foi uma coisa... Então, o Neto foi um filme... Que eu acho que foi um filme marcante, assim, né? E pra ti, pros outros trabalhos que vieram, o que significou o Neto? É que aí foi uma coisa assim... O Neto foi uma coisa... Como eu fazia esses... Como eu era um clipeiro e pequenas coisas ali do Bom Fim, né? E depois fazer um épico de histórico e tal, foi uma mudança muito grande. Tanto de dimensão de projeto, né? Eu saí de projetos onde praticamente a gente fazia, como nos anos 80, ali, tudo... Cada um dando o seu... Sua força de trabalho, cada um emprestando alguma coisa. Aqueles esquemas assim, né? Pra um filme que custou, no total, um envolvimento de 4 milhões, né? Então, foi uma puta de uma... Eu tive que me... Pegar do fundo da minha alma, assim, algumas coisas pra conseguir fazer o projeto. Aí... Aí eu tava... Eu passei um tempo que eu fiz umas coisas de lenda na RBS. Que a RBS tinha umas... Teve um tempo que ele fez uma cena de lenda do Rio Grande do Sul e tal. E eu fiz uns 3 ou 4 trabalhos e eu achei... E me identifiquei, achei legal também. Também, pela história... E pela questão mitológica também, assim. Uma coisa que também não era mais o histórico em si, que foi o Neto. Foi uma coisa mais do mito, da lenda, né? Da formação do Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul também é rico nesse ponto, né? Além do lado histórico, né? De ser muito forte aqui no Rio Grande do Sul. Deve ser muito forte na literatura. Até no cinema do gaúcho, né? Os cariocas é que brincam, né? O cinemão gaúcho, que eles não gostam.